O fim do ano letivo se aproxima, assim como também as matrículas. Por isso estamos aqui hoje no Colégio Adventista, que é recente aqui em Lauro de Freitas, mas já bem conceituado. Esse é Everton, o diretor do colégio, que vai contar pra gente um pouquinho sobre as novidades para 2020. Muito bem, nós estamos iniciando um período de matrículas. O ano 2020 pra nós já começou. Nós estamos realizando as matrículas dos alunos que já estão conosco há alguns anos. Estão renovando, então estamos no período de renovação de matrículas. E também acolhendo aqueles novos alunos que estão chegando agora à escola, conhecendo, gostando e ficando. Então o nosso período de matrícula agora, tanto pra veteranos, alunos veteranos, quanto alunos novos, estão acontecendo simultaneamente. Nós começamos no dia 1º de outubro e vamos até o ano 2020 fazendo essas matrículas. Mas o período está acelerado e nós já estamos com poucas vagas, graças ao nosso Deus, neste ano. Mas estamos aí num período muito bom, graças a Deus. E os pais que têm interesse e estão procurando um colégio para matricular os filhos, conta pra gente qual o diferencial do Colégio Adventista aqui em Lauro de Freitas. Nós estamos trabalhando muito firmes na área pedagógica. Nós já implantamos a nova BNCC, a base nacional com um curricular. Já está estabelecida com os seus eixos. E os nossos professores já foram treinados, estão tendo capacitações semanais. Então nós estamos trabalhando muito forte já com essa área pedagógica. Nós, como temos uma educação que pensa em todo o ser, em todo o indivíduo, a área esportiva também é algo que nós vamos desenvolver com mais ênfase em 2020. Nós estamos criando as nossas escolas, escolas esportivas, né? Para estarmos atendendo a esse público que gosta da área esportiva em 2020. Nós vamos ter as escolinhas. Nós trabalhamos também com projetos makers. Então nós temos a robótica como um carro-chefe dentro da nossa valorização pedagógica. Então são atividades que eles exercem junto com um currículo adaptado dentro desse processo da robótica. Então essa é uma área que nós trabalhamos. Nós desenvolvemos também na área física as piscinas, musicalização. Nós temos como algo que ajuda a criança a desenvolver a sua mente. Então a música é algo que nós sabemos por pesquisas que ela tem a tendência de desenvolver o aluno nas suas faculdades mentais. Então nós também temos a musicalização, esporte, música, pedagógico forte, valores cristãos. Esse também é um dos nossos diferenciais. Valorizamos e prezamos muito pela família. Então tudo que nós podemos fazer para que os alunos tenham o conhecimento de Deus e da família como uma base da sociedade, nós trabalhamos. Nós fazemos com que eles entendam que isso é necessário não só para a educação atual, mas para a vida toda. Então trabalhamos com valores cristãos fortes. Essa é uma das nossas marcas. E é também um dos poucos colégios aqui no município que trabalha com o tempo integral, né? O turno oposto para os alunos desenvolverem as atividades extras, né? Exatamente. Temos proposta específica para aqueles pais que têm interesse de estar com os filhos ao longo do dia na nossa escola. Eles têm o turno integral. Nós trabalhamos o regular, toda a parte do currículo no nosso período normal. E após, então, eles têm as oficinas. Aí nós temos a ginástica rítmica, natação. Nós temos as escolinhas também, futsal, dentro desse momento. Instrumentos musicais são trabalhados. Nós trabalhamos com todos os instrumentos, violino, violão, piano, teclado, bateria, dentro do regular. O inglês, bilingue. Então nós temos um programa especial do bilingue. Hoje nós temos o programa Educate, que é utilizado aqui. Inclusive foi agora recentemente utilizado por uma grande franquia da língua inglesa. E esse programa nós rodamos aqui no turno integral. Então nós temos o inglês bilingue também e muitas outras áreas que nós desenvolvemos dentro desse momento. Há um momento onde as professoras auxiliam nas atividades que eles fizeram no turno regular. Nós nos preocupamos muito com a saúde deles. Então a alimentação que oferecemos aqui é uma alimentação saudável. Tudo isso ajuda para que as famílias possam ter segurança em deixá-los conosco. Para os pais que têm interesse em matricular seus filhos, o Colégio Adventista aqui de Lauro de Freitas fica localizado na rua Marta Maria de Jesus, no loteamento Miragem. Venha conferir de perto todo o diferencial que o colégio tem a oferecer. Música